O som riscado está de volta a LoLé. De 20 a 24 de novembro, é tempo de arriscar em mais um festival carregado de sons e imagens. Arte com inteligência artificial, inteligência real, realidade virtual e muitos e bons concertos. Com Branco Emi Curl Batida E muito mais. Som riscado festival de música e imagem. Cinco dias e cinco noites para abrir bem os ouvidos, abanar as cabeças e arregalar os olhos em vários espaços da cidade de LoLé. Mais informações no site do Cineteatro LoLetano.